E aí, beleza? Hoje é dia de Unbox, né? E dessa vez, é o Unbox vindo da Tion Cards, beleza? A gente vai estar abrindo aqui pra ver qual é que é, que é o nosso deck estrutural Cyber Strike, gosto de abrir pra vocês, a gente comprou algumas coisinhas, celtas, se vocês quiserem ver outras coisas, a gente pode gravar outro vídeo mais pra frente, quero ver o carinho, né? E o quão bem embalado foi, né? Eu nunca tinha comprado no Tion antes, né? E eu vou estar deixando o link da loja e agradecer e dizer pra vocês que vai ter sorteio, né? Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. E o que que veio? Olha só, vamos lá, aquele papelzinho gostoso e aqui está, voalá, meu voalá, voalá, essa daqui é a nossa caixinha. Vamos lá, nós temos aqui, então, um Dragon Shield Black Match, pra gente poder colocar nos nossos decks, beleza? Beleza? A gente vai colocar nos nossos decks, certinho? Perfeito. Nós temos também, olha só, tá aí, gente, ó, Tion Cards, tá aí o número do Tion, certo? Nós vou aguardar com muito carinho, muito obrigado aí, Tion, que ele patrocinou aí, vai patrocinar o sorteio pra vocês também, certo? Tá aqui, tá aqui nossa deck box, olha só, que maravilha, essa daqui, uma deck box muito linda do Kaiba, eu vou montar blue eyes, aí eu vou colocar blue eyes nela, é maravilhosa, eu nem vou abrir essa deck box, guardar ela com muito carinho. E aqui está, olha só, ele mandou um dado também, bacana, um dado muito bonitinho aí, e aqui está os nossos garotos, que é justamente os nossos quatro Cyber Strike, mas por que quatro? Porque um desses aqui, a gente vai sortear no nosso Instagram, beleza? Entra lá no Instagram, que você vai estar concorrendo a um desses aqui, beleza? Um deck Cyber Strike. Inclusive, eu vou até deixar ele aqui já protegido aqui, certinho, porque eu nem quero abrir, nem quero tocar, esse aqui vai pro sorteio, beleza? O canal do YouTube, a Academia de Duelos Brasileira, está realizando um sorteio. Para participar é muito simples, basta seguir o nosso Instagram, aonde vai acontecer sorteios mensais, marque três amiguinhos, e você vai estar participando. Lembre-se, não pode ser famosos e nem fakes, né? Quanto mais você comentar, desde que sejam pessoas diferentes, você aumenta a sua chance de ganhar. E aqui está o deck estrutural Cyber Strike, ou golpe cibernético, né? Vamos dar um foco aqui, para ver se vocês estão conseguindo ver tudo certinho. São as cartas que vêm, bonitinho. Como sempre, eu falo, comecem. Eu não tinha feito vídeo de unboxing, esse é o primeiro vídeo que eu faço, né? Abrem por baixo, com carinho, ó, devagarinho, abrem por baixo, beleza? Porque aqui por cima, vai ficar bonitinho assim, ó. Então vocês abrem aqui por baixo, sem precisar estragar, sem precisar fazer nada, sem precisar rasgar a caixinha, beleza? Bonitinho, beleza? Bonitinho, certo? Bonitinho, vocês vão abrir aqui, bonitinho, certo? E olha só, voilá! A gente está aqui com o nosso Cyber Strike. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui o deck. O Play Match que vem, né? De papel. E nosso Cyber Dark End. Cara, bonito o Play Match, hein? Bonito! Vou ver se eu consigo mostrar cada detalhe desse Play Match para vocês. Olha só, cara, muito bonito mesmo. Tá aí, golpe cibernético. Bom, vamos ver então o deck, né? Então vamos lá. Quimera Cyber Sombria. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando direitinho para vocês, beleza? O efeito, eu sei que essa daqui adiciona Power Bond e ajuda a fundir monstros do cemitério. Sempre muito cuidado quando vocês compram a carta, beleza? Não fica tocando nela. Já manda para o Sleeve rápido. Reino Cyber Sombrio. Essa aqui é uma carta contínua. Muito boa, beleza? Vamos lá. Cyber Dragon Final. Lindo, lindo, maravilhoso esse Cyber Dragon Final. Certo? Olha lá. Foil também, né? Um clássico, o Cyber Dragon Final. Meu Deus! Olha isso aqui, cara. Dragão Final Cyber Sombrio. Cara, esse daqui é o cara. É o monstro. É o melhor monstro aqui. E, meu Deus, olha o efeito dele. Vocês podem estar pausando. Ele é inafetado e tem 5 mil de ataque. Olha que delícia, cara. Como diria o Jailson. Que delícia, cara. Nós temos também o Horizonte Cybernético. Funcionando muito e muito bem, beleza? Nós temos o Dragão Cybernético Hertz. Detalhe interessante. Ele veio foil, cara. Olha isso aqui. Que maravilha. Esse monstro aqui foi muito caro. Ele chegava para estar na faixa de 80, 60, 40 reais. Ele ficou bastante caro. E agora está aqui, ó. Acessível. Vamos, então, com Implantar Fusão. É uma carta legalzinha que faz uns combos. Olha só, rara. Meu Deus. Cara, está na raridade legalzinha também, ó. Olha isso aqui, cara. Olha aí, então. Que é o bonito. Olha isso aqui, Konami. Impermanência Infinita, cara. Que bacana, mano. Esse BN de Acoplamento. Muito legal. Muito bonito. Certo? Cyberdragão. Normal, padrão. Cyberdragão Z-Way. Cyberdragão Dre. Cyberdragão Vire. Que também é bastante legal, viu? Nós temos aqui o Cyberdragão Nashster. Olha só. Também foi muito caro. E agora está acessível para todo mundo. Cyberdragão Núcleo. Farol Cibernético. Cyber Valley. Cyber Fênix. Chifre Cyber Sombrio. Lâmina Cyber Sombria, né? E a Enquilha Cyber Sombria, né? Ou as três cartas principais para fazer a Fusion, né? Fusion. A gente tem também aqui o Canhão Cyber Sombria, que é uma carta muito boa, certo? E a gente tem aqui o Garra Cyber Sombria. A gente tem também o Langling, que é uma carta que ficou famosinha no Duel Links, né? Que faz o Cyber Sombrio atacar duas vezes, né? Vindo aqui para os Cyber mais Cybers, né? Vamos deixar as fusões aqui separadas. Permanence. É a melhor carta. Isso aí. Só que ela não chega a ser estilo Ash. No Salaman Grid, tá ligado? Ah, vou comprar só por causa dela. Porque o deck é legal, tá ligado? Esse deck ficou bom mesmo, sabe? A Horizonte Cibernético é uma carta muito boa. E é ela que vai fazer esse deck funcionar com esse deck. Vamos lá. Kaju. Beleza. Nós temos também aqui o nosso amigo aqui, Orochi. Beleza. Certo. É legalzinho. Vai dar para fazer alguma coisinha. E puta que pariu. Essa é muito boa. Que é o Dógra do Vendaval. Essa carta aqui não aparece no TCG tem muito tempo, ó. Muito tempo. E tá aqui ela, ó. Você paga 3 mil e manda um deck, um monstro do seu deck adicional para o cemitério. É muito boa, velho. Muito boa. Ela é inseto. Não vai dar para rodar tão bem com ela. Mas, cara, legal. Cyber Eterno. Certo. Carta muito boa. Rápida. Efeito rápido, né? Eu não vou sair falando os efeitos, né? Porque a gente vai fazer um vídeo de deck list. Depois. Beleza? Torçamou o centro de vocês. Usina de reparo cibernético e emergência cibernética. São cartas que fazem search. Ou que adicionam cartas do deck para a mão. Então, as duas muito boa. Mas, especialmente essa daqui. Porque ela foi muito cara quando eu comprei ela. Então, agora eu vou ter ela mais barata. Certo? E agora a versão dela barata. Que essa carta aqui. Ela já foi bem cara. Fusão cibernética, né? Essa aqui vocês já conhecem demais. Beleza? Bacaninha. Não é lata. Também tão absurda. É muito boa. Mas, né? Eu prefiro a power bond, né? Muito mais a power bond. Impacto ciber sombrio. Para fundir os ciber sombrios, né? E aqui o cartel de campo. Olha só. Eu nem lembrava que ela vinha também. Que é o campo do ciber sombrio. Muito bom. Fusão futura. Beleza? Então, tá um aqui com a fusão futura. Certo? Uma carta aqui bem legal da época. Certo? Nós temos aqui também a carta identificar fusão. É uma carta clássica até do Jaden. Beleza? Duplicação das máquinas. Mas, eu fico feliz que veio essa carta. Porque ela não era tão fácil assim de se pegar. Eu acho que ela não tinha tantos busters assim. Certo? Remover Limite. Nem preciso dizer para vocês que essa carta era obrigatória de vir. É uma das cartas mágicas minhas favoritas do jogo. Eu amo essa carta. Dobro ataque de todos os monstros máquinas, né? Nós temos aqui também Invasão Cyber Sombria, né? Que é a carta armadilha contínua. Muito boa. Vai combar com o campo. Dá para fazer uns combosinho legal. Até uma arte legalzinha. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar a arte com qualidade. Certo? E, né? Revolução Cibernética. Eu tributo um Cyber e invoco uma fusão. É uma carta muito boa. Dá para combar com a Eternity. Com o Cyberland. É uma armadilha legal, velho. É uma armadilha legal. É ruim, não. Barreira do Poder. Essa daqui que é uma armadilha bem quebradinha, né? Que durante o cálculo de dano, né? É... Quando você sofrer dano de batalha para o monstro. Em vez disso, você envia um card do topo do seu deck para o cemitério. Para cada 500 de dano, né? E, no caso, seria para você jogar o deck para o cemitério. É legalzinha, mas não compensa, não. Pesado o efeito. Olha só. Chamados Assombrados. Era clássico que ia vir. Paleozoico Canádia, cara. Tá ligado? Quem joga do Eolinks aí vai saber do que nós estamos falando. A cartazinha legalzinha. Tudo esse EG é irrelevante pra caralho. Não serve para nada. Transbordamento Cibernético. Essa aqui é uma armadilha boa. Vale a pena até ter uma cópia dela. Ela funciona legal. Ela não dá tarjet. Ela é uma carta armadilha boa de Cyber Dragon. Eu uso ela tem muito tempo. Bem antes do Cyber Dragon rodar no Eolinks. Tá aqui, então, a nossa Cyber Dragon. O nosso Super Dragon Kimeratek. Ou Overload Dragon, como eu gosto de chamar ele. Que é um clássico. Ele tem que vir, né? Pra quem não tem. Porque é muito da hora você fundir os monstros deck. Nós temos aqui, então, o nosso amigo aqui. O Dragão Cyber Sombrio. Esse daqui que junto com o Infinity é o capeta. Tem N-Gate. Faz um monte de trem. Eu gosto do camo. Eu gosto do combo dele, né? Do Dragão Cyber Sombrio. E Dragão Cyber Sombrio normal, né? É, basicamente é isso. A gente funde esses dois. Bonitão aqui. E forma esse cara aqui. Então, legal. E a gente tem aqui, se não importa com a bagunça. Vínculo do Poder, que é a melhor carta de fusão do jogo pra mim. E a fusão de sobrecarga. Por que eu gosto tanto do Vínculo do Poder? Porque é massa demais você saber que se você não ganhar, você vai perder. Então, te faz tomar decisões. Nós temos aqui mais dois pra abrir. E, bom. Eu nem preciso mostrar pra vocês. Eu vou tentar avaliar. Vamos lá. Bom, a melhor carta do deck é óbvio que é impermanência. Né? Mas veio coisa muito boa aqui, cara. Veio coisa boa. Essa daqui pra mim é uma das melhores cartas que veio no deck. Porque não tinha ela. Ela é de... Cara, ela não tinha reprint dela há muito tempo. Eu tenho certeza disso. Porque eu tava vendo, dando uma olhada nas cartas que eu vi. E eu vi a galera comentando. E eu fui pesquisar e é verdade, velho. O Dogra é uma carta que tá há muito tempo no jogo e nunca vê reprint. Bom, basicamente a gente tem cartas pra interseção, saco? E a gente tem Cyber Dragon e Cyber Dark, né? Dá pra fazer... Dá pra usar cartas pro Cyber Dragon e dá pra usar cartas pro Cyber Dark. Cabe a você escolher se você vai usar os dois decks juntos ou se você vai usar separado. No meu caso, eu escolhi usar separado. Se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir, né? Porque eu tenho aqui o meu deck de Cyber Dragon. Bonitinho, com Infinity. Certinho, beleza? Então, não é problema. Eu queria também falar pra vocês outra coisa bem legal aqui. Pra quem é amante de Cyber Dragon, eu queria mostrar pra vocês isso daqui. Que é a minha pasta, né? Mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, beleza? Então, se vocês quiserem ver o que tem aqui dentro. É só coisa de Cyber Dragon, tá ligado? É só coisa que rodou com Cyber Dragon. Então, é igual eu falei, eu sou viciado no deck, saca? Ninguém... É poucos os caras que gostam tanto de Cyber igual eu. Então, eu posso falar pra vocês que esse daqui, pra mim... Pra mim, entendeu? Posso estar errado. É o melhor estrutural que a Konami já lançou em 25 anos. Não teve nenhum. Porque aqui veio tudo, mano. Tá ligado? Ó, o que que faltou? Faltou o novo, o Infinity, tá ligado? Que não tão caros, saca? Você consegue achar de boas. Entendeu? Faltou o novo, o Infinity. Alguns cartinhas pro extra deck, tá ligado? Mas o main deck veio inteiro, tá ligado? Faltou o Galaxy Soldier, que é caro, né? É... O Galaxy Soldier já era previsto que ia faltar, né? Porque a Konami precisa ganhar dinheiro de alguma forma com algum deck, entendeu? Mas o Cyber Dragon, que era um deck mediano, não era tão barato. Pra mim, agora, virou um dos decks mais baratos do jogo, tá ligado? Olha, Dragão Cybernet Ziggler, Hippie Roshin, Linkuribble, que na real aquele Salamangrit, ele é melhor. Mas eu sempre esqueço de comprar ele. Eu sempre esqueço de comprar. Mas é o que eu tô falando. O Galaxy Soldier, você pode adquirir ele, entendeu? É... Higek, você pode adquirir ela ou não, entendeu? Vamos ver o que mais que tá aqui daquele deck, daquele vídeo, que eu recomendo que vocês vejam aquele vídeo. Pelo amor de Deus, vai ver ele, né? Vamos ver o que mais que poderia vir aqui nesse... Veio tudo, mano! Veio tudo! Ah, não. Vicky Viper já é pra mim, é que eu gosto de rodar ele. Veio tudo! Ah, Tataruga? Não faria diferença, raciocínio? Veio tudo, cara! Talvez o Ziggler? Mano, veio tudo, veio tudo, veio tudo, tá ligado? Sem... Tá, faltou Twin Tans, X-Tanfield, foda-se! Veio tudo, cara! Esse, pra mim, é o melhor deck da história de Yu-Gi-Oh! e ponto final, tá ligado? Sem discussão. Do Salamangrit, pra mim, até então, era o segundo melhor. Ah, agora vai ser o segundo melhor. Não perca a promoção, eu vou montar aqui meu deck de Cyber Dark, e em breve eu trago pra vocês uma build do Cyber Dark insana, vou melhorar o meu Cyber Dragon também. E não percam, lembrando vocês que eu vou fazer um curso de TCG dos mais fodos aqui. Perdoa a bagunça, jovens, perdoa a bagunça. Pra mim, esse é o melhor estrutural de Yu-Gi-Oh! Nota 10 de 10, vale a pena demais. E comprem, comprem que vai esgotar, depois vai valer ouro! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri